Vem ao chão as estrelas, pois o sol quer subir, quer subir A poeira se espalha, dançando a batalha, vou sorrir Pois eu sou seu amor, filha feita e pedida Pois o samba vai querer, pega mais rei, filha querida Mas o samba ensinou, que salvar nossa vida Pois cantar a natureza, traz a beleza, para a brilhía Tiwi, 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 balança a cadeira no ar, não deixe o saco cair Tiwi, 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 piwi, rifle, balança a cadeira no ar, não deixe o saco cair Música 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 Música